Pesidora e perdoa 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 É preciso orar e perdoar, para remover ela em montaña, ministério. É preciso orar e perdoar, para remover ela em montaña, papai. É preciso orar e perdoar, para remover ela em montaña, toda igreja. É preciso orar e perdoar, para remover ela em montaña, papai. É preciso orar e perdoar Para remover ela em montaña, ministério É preciso orar e perdoar Para remover ela em montaña, papá É preciso orar e perdoar Até quando, Deus, esta crise vai terminar Até quando, Deus, esta crise vai terminar Meu Deus, este mundo está difícil Muita morte, ó Deus, neste mundo está a surgir Tanto adiante, ó Deus, está chorando sem parar Muita morte, ó Deus, está chorando todos nós Até quando, esta crise vai terminar Oh, até quando, Deus, esta crise vai terminar Oh, até quando, Deus, esta crise vai terminar Meu Deus, muita gente está sofrendo Tanto sofrimento, neste mundo está a solar E muita gente está chorando Tanto sofrimento, neste mundo está a solar O que faremos com o nosso Deus? Oh, meu Deus, cada dia que passa Sofrimento nos aperta Até quando, até quando, meu Deus? Oh, até quando, Deus, esta crise vai terminar Oh, até quando, Deus, esta crise vai terminar Oh, meu Deus, este mundo está difícil Muita morte, cada dia está a solar Muita gente, ó Deus, está chorando Muita morte, cada dia está a solar Muita gente, ó Deus, está chorando Oh, até quando, Deus, esta crise vai terminar 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 Aleluia! A Bíblia me confirma O Senhor é meu pastor Nada me faltará Que era isso dizer Que este momento São momentos da tempestade Depois da tempestade Vem a bonança Não desista Preparo, preparo Preparo, preparo A Jesus Pangala Pangala Oh, yeah, Pangala Oh, yeah, Pangala Pangala Deem a bonança O, eu, 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 eu A Pangea Minho Gota We, Bangana Io A Pangea Minho Gota We, Bangana Cobana We,طiê Working A Pangea Minho Gota We, Bangana Talibre A Pangea Minho Gota We, Bangana aesthetics Tia Pangea Minho Gota We, Bangana bam đ Ferrari ảo Beat em gloriosa form. Bangana hu Pangana, pangana wetu yoha, pangana Pangana, gili mwene pangana Oh ye ye pangana, pangana wetu yoha, pangana Oh ye pangana mitoko dawe, pangana Apangana mitoko dawe, pangana Apangana ya mitoko dawe, pangana Pangana wetu yoha, pangana Oh ye pangana mitoko dawe, pangana Apangana ya mitoko dawe, pangana Apangana ya mitoko dawe, pangana Pangana wetu yoha, pangana Kili mwene pitu yoha, pangana E Jesus, a descanso E Jesus, a descanso Quangana, wetu yoha Chu, a Jesus Dansa, 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 dansa Quangana, kiri bwene Quangana Quangana, kiri bwene Quangana Quangana, wetu yoha Quangana Quangana, kiri bwene Quangana A Jesus, o yeye Quangana Quangana, wetu yoha Quangana Quangana, kiri bwene Quangana Quangana, wetu yoha Quangana Quangana, kiri bwene Quangana Quangana, wetu yoha 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 Quangana O que tu jeje pela? É que tu jeje pela? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não seja como mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Seja como mulher sábia Não seja como mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola, oh mulher Mulher tola, oh yeah Mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola, oh mulher Mulher tola, oh yeah Mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Toda mulher sábia Identifica sua casa Mas a mulher tola Derruba sua casa Toda mulher sábia Identifica sua casa Mas a mulher tola Derruba sua casa Você que é mulher, oh mulher Seja como mulher sábia Não seja como mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Você que é mulher, oh mulher Seja como mulher sábia Não seja como mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola, oh mulher Mulher tola Mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola, oh mulher Mulher tola, oh yeah Mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola 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 Toda mulher sabia Onde a corresa ué Mas a mulher dona Estraga sua casa Toda mulher sabia Onde a corresa ué Mas a mulher dona Estraga sua casa Você que mama Seja como mulher sábia Não seja como mulher tola Quem estraga o ministério do seu marido Você que mama Seja como mulher sábia Não seja como mulher tola Quem estraga o ministério do seu marido Mulher tola Mulher tola Mulher tola Quem estraga o ministério do seu marido Mulher tola Mulher tola Mulher tola Quem estraga o ministério do seu marido Toda mulher sábia Toda mulher sábia Ela ama o seu filho Mas a mulher tola Derruba sua casa Toda mulher sábia Ela ama o seu filho Mas a mulher tola Estraga o ministério do seu marido 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 Você que mulher Seja como mulher sábia Não seja como mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola Mulher tola Mulher tola Que estraga o ministério do seu marido Mulher tola Mulher tola Mulher tola Mulher tola Estraga o ministério do seu marido Mulher tola Mulher tola Muito obrigado, pessoal. Que estraga o ministério do seu marido é Mulher tola, mulher Mulher tola, mulher tola Que estraga o ministério do seu marido é Oh meus amados, o mundo que estamos a viver É um mundo cheio de malícia e de engalo É preciso termos a transformação total Oh meus amados, o mundo que estamos a viver É um mundo cheio de malícia e de engalo É preciso termos a transformação total Para deixar-nos de nos misturar com este mundo É preciso termos a transformação total Para deixar-nos de nos conformar com este mundo É preciso termos a transformação total Oh na minha casa, transformação total Na minha família, transformação total Na sociedade, transformação total Aqui na igreja, transformação total Oh meus amados, o mundo que estamos a viver É um mundo cheio de malícia e de engalo É preciso termos a transformação total Oh meus amados, o mundo que estamos a viver É um mundo cheio de malícia e de engalo É preciso termos a transformação total Para deixar-nos de nos misturar com este mundo É preciso termos a transformação total Para deixar-nos de nos misturar com este mundo É preciso termos a transformação total Oh na minha casa, transformação total Na minha família, transformação total Aqui na igreja, transformação total O sociedade, transformação total Oh meus amados, o mundo que estamos a viver É um mundo que não oferece o conforto É preciso termos a transformação total Oh meus amados, o mundo que estamos a viver É um mundo que não oferece o conforto É preciso termos a transformação total Oh na minha casa, transformação total Na minha família, transformação total Aqui na igreja, transformação total O sociedade, transformação total Oh na minha casa, transformação total Na minha família, transformação total Na minha família, transformação total Com o custo do diabo, não, não Eu não aceito, não, não Eu não concordo, não, não, porque já sou de Cristo Depois da do diabo, não, não, eu não aceito, não, não Eu não concordo, não, não, porque já sou de Cristo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cristo E sim, já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Amados, não me trocarei por nada deste mundo, aleluia Eu não concordo, não, não, porque já sou de Cristo Minha vida é só Jesus, meu viver é só Jesus Meu andar é só Jesus, porque já sou de Cristo Minha vida é só Jesus, meu viver é só Jesus Meu andar é só Jesus, porque já sou de Cristo Porque já sou de Cristo, porque já sou de Cristo Já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Porque já sou de Cristo, porque já sou de Cristo Já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Não aceita ir na casa do quimbaneiro Não, não, não aceita os conselhos deste mundo Não, não, não aceita prostituir-se Não, não, porque já sou de Cristo Por gostar do diabo Não, 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 eu não aceito Não, 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 eu não concordo Não, não, porque já sou de Cristo Porque já sou de Cristo Porque já sou de Cristo Já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Porque já sou de Cristo Porque já sou de Cristo Já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Porque já sou de Cristo Já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Porque já sou de Cristo 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 Já não vivo eu mais, Cristo vive em mim Porque já sou de Cristo 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 Igreja ora, ora, ora Hoje eu peor, ora Porque a oração, muda circunstância Ora, ora, ora Ora, porque a oração, muda circunstância É maior, é maior Do que da primeira É maior É maior Do que da primeira Sim, a tora da segunda casa É maior É maior É maior Do que da primeira Sim, a tora da segunda casa É maior É maior É maior Do que da primeira É maior É maior Do que da primeira É maior É maior É maior Do que da primeira Sim, a tora da segunda casa É maior É maior Do que da primeira É maior É maior É maior Sim, a tora da segunda É maior É maior É maior Do que da primeira Sim, a tora da segunda Sim, a tora da segunda É maior É maior É maior Do que da primeira É maior É maior É maior O avião 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 É um nome Incomparável O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável Vamos marchar O Afi Omega Angola O Afi Omega África O Afi Omega É um nome incomparável Tem vida, tem paz Tem saúde Tem vida, tem paz Tem saúde O Afi Omega E a família O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável A arte está O Afi Omega América O Afi Omega Europa O Afi Omega É um nome incomparável Todo mundo está O Afi Omega África O Afi Omega Angola O Afi Omega É um nome incomparável Incomparável O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável O Afi Omega É um nome incomparável O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável É um nome incomparável É um nome incomparável É um nome incomparável O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega É o nome incomparável América, com off e ômega Oceania, com off e ômega Europa, com off e ômega É o nome incomparável África, com off e ômega Ásia, com off e ômega Minha família, com off e ômega É o nome incomparável É vida, é paz, é saúde Com off e ômega É vida, é paz, é saúde Com off e ômega Está com o conforto Está com o chefe Por quê? Quem está com off e ômega Está com aquele que eu preciso E o filho Ásia, com off e ômega 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 Deus seja louvado Dança, 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 dança É para Jesus, aleluia Dança o ouvido Tira o pé do chão 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 Se alegra Se alegra Se alegra Aleluia Com ovo e omega Com ovo e omega Está com ovo e omega Eu não vejo vai haver Com ovo e omega Com ovo e omega Está com ovo e omega É um nome incomparável Com ovo e omega Com ovo e omega Está com ovo e omega É um nome incomparável O jovem vamos trabalhar O jovem vamos trabalhar Com ovo e omega O jovem vamos trabalhar Com ovo e omega Com ovo e omega Está com ovo e omega Está ligado aqui na terra Está ligado no seu e-me Com ovo e omega 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 Vamos trabalhar por toda a tanta nossa espera O vento, meus amados irmãos, ser de firme e constante Sabendo que nosso trabalho não será em vão do Senhor O vento, meus amados irmãos, ser de firme e constante Sabendo que nosso trabalho não será em vão do Senhor Igreja, vamos trabalhar Igreja, vamos trabalhar Igreja, vamos trabalhar O caralhão da nossa espera Ministério, vamos trabalhar O caralhão da nossa espera O caralhão do Deus, meus amados irmãos Não se distraie com este mundo Este mundo breve vai se dar O caralhão da nossa espera O caralhão do Deus, meus amados irmãos Não distraie com este mundo Este mundo breve vai se dar O caralhão da nossa espera O caralhão do Deus, meus amados irmãos, ser de firme e constante O caralhão do Deus, meus amados irmãos, ser de firme e constante O caralhão do Deus, meus amados irmãos, ser de firme e constante O caralhão do Deus, meus amados irmãos e financeir Música 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 Nunca tu nome é Kire Kire, ye, ye, ye Oh, ye, ye, Kire Ye, 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 ye Oh, Wanda na Wanda na peito o vejo